Vai, vai, tem ataque já Tem ataque? Então tope, tope, tope É em cima? Achei que era em baixo É em cima, é em cima Fica uns aqui em baixo pra se a gente morrer de queda É, pra se cair Joguei um em baixo, joguei um em baixo, rapaziada Matei um em baixo, matei um em baixo Tá dando flechada, cuidado Matei mais um, joguei mais um em pra baixo Joguei mais um em pra baixo Tá dando flechada, pera Matei três já, matei três rapaziada Olha o poder deles, matei três deles já Você tá publica em cima Alguém dá meu loot aí, alguém dá o loot aqui Publica aí, publica aí Olha o combate, coloca o combate Tá lá em cima, olha o combate TPA minha, tô no teto, TPA minha, tô no teto TPA minha, tô no teto, TPA minha, tô no teto Close, close, close Isso aí tá close E aí mano, quem pegou meu loot aí, eu morri aqui Vai, domina o teto aí Que o cara vai começar a tirar Coloca um combate Tá pegando fogo na torre Apaga o fogo, nossa Tem a parte de pedra ali Dá pra entrar aqui, dá pra entrar aqui É zona livre? Onde? Cadê a zona, aqui do lado? Quem é? É, zona livre, zona livre Faz canhão aqui dentro Mata geral, boa Tá, aqui Dá pra fazer canhão aqui ó Não, não, não explode não Não explode não, não explode não Caralho, tá tirando a palma Peraí, deixa eu ver o poder deles Dá pra claimar, vai Dá pra claimar, dá pra claimar Matou eles tudo, não explode Claima, claima Não explode, calma Tem que ter Tem que ter Tem que ter Pera, eu tenho combate Claima aí, eu tenho combate Vai que o poder deles tá zero Vai explodir, vai explodir rapaziada Sai daí, sai daí Põe uma TNT só, senão vai limpar os drones Vai com calma Explodir, eu explodir Fica perto Que o spawner vai cair lá embaixo Peguei três, peguei três Foi eu sim, foi eu sim Foi eu sim Sai daí, sai daí Vou refazer o chão Pai, põe outra Não tem pressa Vai com calma Dominou já Sai daí Sai daí, sai daí Não, não mexe Não mexe Quem pode sentar aí dentro? Minha homie Só ataca pérola Nossa, derrubou geral Ali, o spawn ali O moleque, o moleque ataca pelo pelo Guarda isso aí Guarda ali, o cara ali Guarda ali Guarda, guarda Guarda, guarda Felipe Guarda Felipe Guarda, desgraçado Guarda Guarda de qualquer jeito Só guarda Eu defendi alguém aqui Não foi o interior Já era Ó, dá pra disclaimer mais Peraí Vai, vai explodir os últimos Vai, vai explodir os últimos Explodiram os esqueletos Explodiram os esqueletos Explodiram os esqueletos Explodiu, explodiu Quanto? Peguei, peguei mais dois Aí, aí, vem sim Peguei sim Peguei sim Vem cá Tira a printzinha Vão tirar a printzinha Primeira invasão do server Vem cá Explode não Não explode Não explode, velho Vem cá Vem cá, printz Vem cá 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 fraco, vai sobrar drop entendeu? Vai ser muito drop pra pouca pessoa. Agora se você for muito fraco e comprar um spawner muito forte, vai ter muita pessoa querendo farmar pra pouco drop entendeu? Por isso é bom pegar o spawner intermediário ali e evoluindo no decorrer da série e claro que você não pode depender só do spawner né? Porque o spawner aqui olha, tá tankando uma pessoa farmando, no máximo. Querendo ou não nossa facção tem 15 membros então não dá pra um cara ficar farmando e os outros 14 só assistindo né? Não tem condições então a gente se divide. Um farm ali, outro farm abóbora e o resto vai minerar. Basicamente esse é o segredo pra conseguir muito money agora pra conseguir cash aí vem a outra parada bom, eu consigo cash porque eu tô gravando vídeo né? e eu acumulei bastante ali. Mas tem uma coisinha chamada barra missões com o passe de batalha você ativa o passe de batalha por 5 mil de cash. E com isso você não só recupera os ter 5 mil de cash nessa missão como ainda ganha de brinde. Mais mil mais 3 mil e mais mil aqui fora os outros itens né? lançador, espada, XP, um monte de coisa. Então vale muito a pena ativar ali o passe. Vale mais a pena ainda se você já comprar o VIP capitão ali com o trimensal que daí já vem o cash de bônus você ativa o passe já ganha mais bônus de cash e ainda comprando com o cupom de natal cara, 30% de desconto é tipo super mega hiper stonks, tá ligado? Uma coisa leva a outra ah, e pera, antes que eu me esqueça tem mais um detalhe se você comprar pelo método do pagseguro, ainda tem mais 10% de desconto automático ali do sistema então quem quiser aproveitar aí link da loja tá na descrição quem quiser jogar sem VIP também não precisa comprar VIP porque olha servidor tá com uma porrada de mil player mas tem vaga tem muita gente minerando ainda daqui a pouco vai ter gente efec, xfec também e tá sobrando vaga aqui no spawn tá tranquilo não precisa pegar fila não precisa de VIP nem de mine original é, eu vi uma pergunta bem idiota os cara perguntando se pra jogar no Factious Pirata tinha que ter mine original cara, é o Factious Pirata tinha que ser exclusivo pra pirata banir os mine original daqui não, tô zoando todo mundo pode jogar no servidor então pega o IP aí na descrição versão 1.8 ou mais pra pirata e original beleza? mas por hoje é isso gente eu vou finalizando o vídeo por agora só não se esquece do nosso combinado 5 mil likes e tem vídeo todo dia então faça sua parte e é nóis muito obrigado por você que assistiu até o final e valeu fólanais tchau ensininho e e e e e e e e e Tchau, tchau.